Doutor Fernando Pandolfi, uma denúncia que eu considero das mais graves dentro da medicina. Isso não é um cenário só de Linhares, é um cenário de Brasil. Médicos estariam, como é que eu posso colocar isso, fazendo um grupo, um grupo organizado para pedir exames que não precisam ser pedidos. Me fala isso. Bem, primeiro, é um prazer estar aqui com você. O problema, hoje é a nível nacional, é uma preocupação até mundial do excesso de solicitação de exames. A grande discussão, bem, não é que exista um grupo interessado especificamente, mas a formação do médico está levando a isso. Às vezes ele pede excessivamente determinados exames que não vai modificar o resultado final do que o doente precisa e isso gera uma série de problemas. O primeiro problema que a gente vê é a formação excessiva de médicos, às vezes inseguros, e que a insegurança faz ele pedir exames demais. E isso pode prejudicar o paciente. O paciente e o custo. Deixa o paciente numa expectativa. Meu Deus, o médico me pediu 10 exames. Será que eu estou com isso tudo? É, tanto é que tem um movimento agora, estimulando os pacientes a discutir com o médico os exames que são pedidos. Inclusive, quando indica cirurgia, discutir, perguntar. Doutor, deixa eu te interromper um pouquinho. Gente, olha, o nosso podcast acontece no oferecimento de zap veículos. Vai aparecer aqui na sua tela o número de zap veículos para você ligar agora. Já trocou o seu carro, doutor? Já trocou? Se precisar, vai no zap veículos. Tá bom, gente? É isso aí. Seguindo. Então, a insegurança gera isso. Às vezes, o medo da judicialização, dele pedir um exame e de repente tem algum problema, faz pedir muito exame. Às vezes, o próprio doente fica exigindo exames demais, que não precisa. E, às vezes, o médico precisa questionar. Ó, não precisa. Para que você quer isso? Isso gera custo. O que está acontecendo é que todas as entidades que mexem com saúde e com custo, eles estão observando que tem aí em torno de 30% de custo desnecessário sendo feito. Aí vem outra denúncia também. Teria interesses particulares entre o médico e as entidades que prestam exames? Então, você vai parar aqui agora, porque eu quero saber mais disso. Porque aí a coisa fica meio organizada, para cometer até, não sei, o que essa investigação vai mostrar. Tem uma investigação, até crime, né? Antes do senhor continuar, deixa eu falar de Mauro Gás. Mauro Gás, telefone, vai aparecer aqui na sua tela para você ligar agora e pedir o seu gás. Mauro Gás, em vários bairros aqui da cidade, entrega mais rápida para você. Doutor, então, vamos lá. Aí nós estamos falando de um jogo de interesse que é sério, é muito sério. Eu vi uma matéria na Folha que tem uma investigação nesse sentido. Isso é um cenário que torna a situação ainda mais preocupante, não é? Pois é, desde 2019, 2020, existe, sim, uma denúncia de que alguns gerenciadores de hospitais, de pronto-socorro, estariam estimulando os profissionais a pedir determinados exames, principalmente exames de alto custo. Isso, na época, foi denunciado, foi investigado. Você fala assim, existe? Existe. Infelizmente, existe. Tem investigação em linhais também, doutor? Não, não, não conheço. Não conheço. Agora, o que a gente observa, é triste se isso existir. E eu penso que, se existe, existe ainda uma banda pequena disso, mas ela existe. Tanto é que existem interesses também, dos laboratórios, pode ser, mas hoje tem laboratórios que eles nem têm coragem de fazer essa proposta, porque eles são mais éticos. Mas que tem gente que foge da ética? Tem. Infelizmente, tem. Todos os ramos da nossa sociedade têm uma bandazinha que, às vezes, sai da curva. E a gente precisa, o Conselho Federal de Medicina precisa, o Conselho Regional também, ele precisa estar atento, mas ele precisa de denúncias. Se não tiver denúncias, não existe. Mas é um tema que, a principal razão que eu discuto isso é custo desnecessário. E, além do custo desnecessário, só pega a situação do paciente que, já, por si só, depois da pandemia, já tem essa história de ter ansiedade, fica ansioso. Ah, vou no médico. Eu tenho o quê? Aí, de repente, vem lá dez exames. Essa pessoa vai ficar ansiosa. Extremamente ansiosa. E a ansiedade se tornou uma doença grave para alguns. Dez é bom demais. Tem pedidos de exames que chegam a sessenta, sessenta e dois tipos de exames de laboratório. Vamos finalizar isso, então. É absurdo. Vamos finalizar daqui a pouco isso aí. Gente, ó, São Times é um sindicato que representa o polo moveleiro. Faça uma visita, fica na rua da Conceição, telefone aparecendo aqui na sua tela. São Times, no Honda Podcast. Doutor, então, tem mais que dez. Eu falei dez aqui, dando chute, chutômetro. Olha, tem... Se você pegar o doente pior de uma UTI, que o médico vai medicar de manhã, ele não pede metade dos exames que alguns profissionais pedem na rede privada de pacientes clinicamente estáveis. Mas, assim, chega, chega a passar de cinquenta. Isso pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. É, chega a passar de cinquenta, sessenta exames. Dosagem de coisas, assim, que não teria sentido, né? Mas, pede-se. As redes sociais estão aí falando, vendendo tantos sonhos, dizendo... Daqui a pouco a gente vai abordar sobre isso também. Exatamente. Aí a pessoa já procura o médico naquela ânsia de resolver o seu problema, aí ele se transforma em exames e muitos exames. E, às vezes, aquele profissional que pede aquele monte de exames, quando chega o resultado e dá qualquer coisa alterada, ele não sabe tratar. Ele tem que encaminhar para um especialista porque ele não sabe ver aquele resultado. E quando os dez, vamos falar dos dez, e quando os dez exames vem assim, ó, nada consta, nada consta, está tudo normal, fica frustrante, não? Poxa, eu pedi dez e não deu nada aqui. Pois é, mas nós já discutimos isso algumas vezes, a questão do exame clínico. Se você, antes de pedir exame, você examinar o doente, olhar o doente de cabeça aos pés, analisar, interpretar, tem coisas que o doente não precisa nem falar, você percebe. Um exame físico bem feito, uma história clínica bem feita, ela restringe a necessidade de exame. Você fala, não, eu não vou pedir esse monte de exame, está bem, está estável, eu vou pedir o que me interessa, de acordo com a idade, porque existem alguns protocolos, dependendo da idade, você, ó, você já está na idade de fazer uma endoscopia, você já está na idade de fazer uma colonoscopia. O cara é um diabético já, ele já é um hipertenso, então você já mata um monte de coisa. Na história clínica, eu já direciono o que aquele doente é importante. Você vai atender uma mulher de, numa idade fértil, você vai, tem que saber que você tem que ter importância a parte ginecológica, a prevenção do câncer de colo de útero, se ela tiver acima de 40 anos, a mamografia e alguns exames essenciais, se ela tiver clinicamente estável, não precisa mais do que isso. Então isso tudo é o olhar inicial do médico. Daquilo que a gente aprende na escola. Então eu quero fazer, eu quero combinar uma coisa com o senhor, amanhã nós vamos falar mais acerca desse assunto, então. Porque tem muitos planos de saúde que já estão tendo iniciativas para inibir a ação do médico que pede esse catatal de exames aí sem necessidade. Combinado? Combinado. Combinado? Combinado. Continue nos acompanhando no Ronda Podcast. Amanhã a gente segue falando dessa denúncia grave e o que fazer para resolver. Até amanhã.